Fala pessoal, tudo na paz aí com vocês? Hoje a gente vai trazer como que você pode destacar valores duplicados aí no seu Google Sheets, tá? É super simples, parece ser um bicho de sete cabeças, porque tem que montar uma fórmula personalizada na formatação condicional, mas nesse vídeo eu vou descomplicar pra vocês e o vídeo vai ser super curto, só pra mostrar como que é fácil você fazer esse tipo de destaque nos valores duplicados, beleza? Então, antes de a gente começar a montar aqui a nossa formatação, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito tanto a gente aqui com o engajamento, quanto a você, que toda semana vai poder curtir um conteúdo do nosso canal, seja sobre LibreOffice, sobre Excel ou sobre Google Sheets, que com certeza são conhecimentos que vão te agregar muito, beleza? E além disso, o famigerado like aqui neste vídeo, e também se você tiver alguma dúvida, ou seja, agradecimentos, xingamentos ou qualquer outra coisa, é só você deixar um comentário aí também, beleza? Então, bora lá! Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, o que eu quero destacar? Eu quero destacar todos os valores duplicados, que tenham nomes duplicados somente na minha coluna A, então, como por exemplo aqui o Arnaldo e o Fernando, são os valores que a gente tem aqui duplicados, certo? Então, a gente precisa aí justamente fazer com que ele apareça um verde claro, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar aqui a minha coluna A, então vou marcar a minha primeira opção, que é a minha célula A1, e vou dar um Ctrl Shift seta para baixo. Beleza! Selecionei aqui da A1 até A20, eu vou vir na guia Formatar, clicando em Formatar vai ter uma opção chamada Formatação Condicional. Você vai ver que no canto direito ele vai abrir uma caixinha onde você pode aplicar aí as regras de formatação. E aí tem algumas opções, só que dentre essas opções de regras de formatação, nenhuma delas é sobre destacar duplicados, tá? Então, a gente tem que vir aqui na última opção. Lá embaixo você vai ter uma opção chamada A Fórmula Personalizada E. Você vai clicar em A Fórmula Personalizada E e ele vai abrir aqui um espaço para você criar um valor ou fórmula, tá? E é aqui que você vai montar uma fórmula específica para destacar valores duplicados. Então, eu vou clicar aqui e como a gente está falando de fórmula, eu preciso colocar o sinal de igual e a gente vai colocar a função conte.c, tá bom? Eu já vou explicar para vocês conforme a gente for montando o porquê que ela é útil para destacar os duplicados. Então, eu vou colocar aqui conte.c, vou abrir parênteses porque eu quero começar a colocar aí os argumentos da nossa fórmula dentro da formatação condicional. Então, eu quero que essa formatação seja aplicada na minha coluna A. Então, eu vou colocar A, dois pontos, A, beleza? Porque ele vai selecionar todas as informações da minha coluna A. E aí, eu vou dar um ponto e vírgula e eu tenho que colocar a primeira informação dentro do meu intervalo aplicado que tenha qualquer tipo de valor. No caso, A1, porque ele é a primeira célula aqui do nosso intervalo. Então, a gente colocou aqui A1 porque eu selecionei tudo a partir da A1. Se você estiver selecionando a partir do Arnaldo, por exemplo, que está na A2, você vai colocar A2, beleza? Lembrando que dependendo de onde você estiver mexendo no Google Sheets, pode ser que ao invés de ponto e vírgula seja somente vírgula. Mas aí, com ponto e vírgula, já é quase padrão aí para o mundo inteiro, beleza? E aí, beleza. Fechei aqui a minha função. Vocês estão vendo que ele já deixou tudo em verde porque eu não coloquei nenhum segundo argumento aqui. Porque eu ainda não finalizei esta função. O que eu quero? Se esse valor aparecer mais de uma vez, ele deve ser destacado. Então, qual que é a minha última parte aqui na minha fórmula personalizada? Eu vou colocar o símbolo de maior que e vou colocar o 1. E por que a gente coloca maior que 1? Porque toda vez que aparecer duas vezes ou mais, ou seja, maior que 1, ele vai ter que destacar para mim. E aí, eu já coloquei aqui um verde clarinho. Vou só mudar um pouco a formatação. Vocês podem mudar também a critério de vocês. Eu vou deixar um verde bem destacado aqui só para a letra mesmo. E o padrão eu vou deixar este aqui. Assim que eu der um concluído, ele vai destacar para mim todos os valores duplicados, beleza? Vamos supor que aqui não seja, por exemplo, o Silvio e seja a Letícia de novo. Eu vou colocar aqui Letícia. E aí, quando eu der um Enter, você vai ver que ficou verde as duas informações, beleza? Então, se você quiser, experimente aí na sua planilha e crie alguns valores duplicados e não duplicados e aplique aí essa formatação condicional que você vai poder destacar os valores duplicados, beleza? Então, nesse vídeo é somente isso. O vídeo curtinho só para vocês já manjarem como que destaca os valores duplicados. Não se esqueça de deixar a inscrição, o like e comentar se gostou, beleza? Um abraço aí para vocês e uma baita semana!